O que é o melhor carro de cana do litoral? Cuida senhor menino, estou aqui no melhor carro de cana do litoral, aqui em Porto de Galinha, no carro de cana do Beno aqui Passando aqui para convidar todos vocês para o dia 28 e 29 de janeiro de 2022 Para a trilha do descobrimento lá no Cabo de Santo Agostinho Cuida, vamos embora! Estou me esperando todos os lados Vem-se embora menino! Música 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 Música